A Secretaria de Serviços Públicos vai intensificar a fiscalização dos vendedores ambulantes durante o Carnaval. O secretário José Muniz Alves explica o que pode e o que não pode durante o feriado. O Código de Postura do Município e Lei Federal impede que qualquer comerciante ambulante, qualquer ambulante, venda qualquer tipo de bebida alcoólica. Diante disso, nós vamos coibir, trabalhar com muita profundidade para impedir esse comércio durante os dias de festa. Equipes do setor de fiscalização vão visitar os principais pontos da cidade para garantir que as regras sejam cumpridas. Sobretudo na avenida, na Passarela do Samba, na Praça Pedro Santos, no Parque José Afonso Junqueiras e também na Praça dos Macacos, onde o pessoal se concentra mais. A venda de bebidas alcoólicas, portanto, ficam proibidas. Por isso, a dona Lourdes só comprou água e refrigerantes para trabalhar mais um ano próxima à Avenida do Samba. Para ela, a fiscalização é boa para o Carnaval da cidade. É bom, porque tem muita gente que não está com nada, né? Eu acho legal esse... O fiscal só passa na minha barraca uma vez. Eles já conhecem a gente, olham tudo dentro das caixas e eles não voltam. E como a dona Lourdes está com tudo dentro da lei, agora é só preparar os produtos e contar os dias para o início da festa. Eu acredito que a gente vai ter um bom sucesso esse ano. Parece que está melhor do que o ano passado. E até a próxima! Tchau! Tchau!